De Genaro, espalmou a bola De Genaro, voltou de graça, é bola pra Boscovici! Oh, que bola da Boscovici, Karnal! É, 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 é! Que foi uma ótima call de Vitor, porque realmente é só ver a bloqueadores e a defesa de Fomi. Então nas suas centrais ali o técnico Zoran Terzic, passe na mão da Onjanovic, vem rasgando o Boscovi! Olha, a bola mais bonita da competição, o que é isso, esse replay, a gente vai ter a noção de onde ela atacou, impressionante. O momento do jogo, o momento do campeonato.